Cardo Nunes decide abandonar de vez Jair Messias Bolsonaro depois de ter sido abandonado por Jair Messias Bolsonaro. E tendo o motivo, já que o candidato à reeleição em São Paulo está preocupado porque com a debandada de bolsonaristas radicalizados para o campo do Pablo Massal, aquela reviravolta que eu falei que poderia acontecer e levar o Pablo Massal para o segundo turno, pode estar acontecendo. Quem é que está muito feliz com isso? Evidentemente o Guilherme Boulos, porque em vários cenários de segundo turno, o Guilherme Boulos vence o Pablo Massal e eu quero falar com vocês aqui um pouco mais sobre isso porque até o Taciso de Freitas se meteu no meio para cobrar o Bolsonaro. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece o QR Code aqui no alto do vídeo para você. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso não consiga fazer a leitura aqui do nosso QR Code, porque vai estar vendo esse vídeo em um tablet ou em um celular, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso endereço de Pix, que é esse que aparece aqui embaixo. oi-historiador-oficial-arroba-gmail.com Alguns dias atrás eu falei para vocês que eu não acreditava que o Pablo Massal fosse para o segundo turno com o Guilherme Boulos, a não ser que algo muito mirabolante acontecesse, né? Alguma coisa muito inovadora, muito diferente, seria o único motivo que, na minha análise, poderia fazer com que o Pablo Massal acabasse indo para o segundo turno com o Guilherme Boulos. E, aparentemente, este motivo está acontecendo. Desculpa o barulho aí da furadeira aqui do meu vizinho, mas, aparentemente, esse movimento está acontecendo. A gente está vendo uma debandada de bolsonaristas radicalizados para o apoio ao Pablo Massal. Isso tem gerado revolta interna, inclusive no grupo liderado ali pelo Taciso de Freitas, o próprio Ricardo Nunes decidiu meio que abandonar também o Bolsonaro e o Taciso de Freitas entrou em contato com o Bolsonaro e falou o seguinte, eu preciso que você grave um vídeo pedindo voto para o Ricardo Nunes. Por que esse desespero, meus amigos, ali, do entorno do Ricardo Nunes? Porque hoje acaba a propaganda eleitoral gratuita na TV. Então, a partir de amanhã, Guilherme Boulos e Pablo Massal, que são bastante engajados nas redes sociais, terão ali uma ferramenta que o Ricardo Nunes não tem. E o Bolsonaro não conseguiu entender ainda, que eu acho que talvez seja o maior erro, e eu estou pouco me lixando, eu quero que eles se lasquem e errem mais mesmo, o maior erro do Bolsonaro é imaginar que, se o Pablo Massal for eleito prefeito de São Paulo, ou se ele for para o segundo turno na eleição de São Paulo, que, com o apoio do Bolsonaro, que, em 2026, o Pablo Massal irá apoiar o Bolsonaro, caso o Bolsonaro, em um cenário muito miraculoso, consiga ali recuperar a sua elegibilidade. Esta é uma falha, inclusive, na análise do Bolsonaro, porque o Pablo Massal será o candidato à presidência da República pela Direita de 2026, se ele for eleito prefeito de São Paulo ou não, desde que, na minha análise, ele vá para o segundo turno. Mas pela quantidade, inclusive, de condutas entendidas como criminosas, praticadas pelo Pablo Massal durante esse pleito agora de São Paulo, pode ser que ele esteja inelegível também, mas, caso não esteja inelegível, é uma possibilidade real. E é o que aconteceu. O Tarciso de Freitas entrou em contato com o Bolsonaro, pedindo ali para que o Bolsonaro se mobilize. Grave vídeos ali em defesa da candidatura do Ricardo Nunes. A gente já sabe que o Ricardo Nunes nunca foi o candidato dos sonhos do Bolsonaro. Vários bolsonaristas migraram para o Pablo Massal, Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Marco Feliciano, Ricardo Salles, até pessoas próximas de membros do governo do Tarciso de Freitas também estão migrando para essa aliança com o Pablo Massal. E aquela mobilização que eu falei para vocês, olha, eu só acredito que o Pablo Massal irá para o segundo turno com bolos se acontecer algo muito mirabolante, né? E o que aconteceu? 30% do eleitorado do Ricardo Nunes disse estar disposto a mudar o seu voto no primeiro turno ainda. Ou seja, eles estariam dispostos a não votar no Ricardo Nunes e votar em outro candidato. E é este eleitorado que Ricardo Salles, que Nicolas Ferreira, que Marco Feliciano, que Carla Zambelli estão buscando, tá? Tem Zé Trovão também, que eu não citei aqui, que estão buscando para poder trazer esses votos para o Pablo Massal e o Pablo Massal ir para o segundo turno com o Guilherme Boulos. Para o Boulos, esse é o melhor cenário. Eu já trouxe isso aqui para vocês, as pesquisas mostram isso também. Tanto que até a Taba Tamaral está desesperada, né? Está tomando a mesma ação que a direita bolsonarista tem tomado para atacar o Guilherme Boulos. Ela parece que não entendeu que ela não tira voto do Guilherme Boulos. Ela tira votos do Ricardo Nunes, ela tira votos do Datena. E se tirar ali um voto ou outro do Guilherme Boulos, é muito pouquinho. E aí o que é que teria acontecido, Carlito? O Guilherme Boulos, ou melhor, o Ricardo Nunes, teria cobrado ao Tacísio para que o Tacísio intervisse ali junto com o Bolsonaro, para que o Bolsonaro gravasse vídeo ou fizesse alguma coisa ali para poder conseguir o apoio do Bolsonaro de forma mais explícita. Até porque a gente já trouxe aqui nesse canal alguns dias atrás que o Bolsonaro já tinha decidido não gravar vídeos para o Ricardo Nunes em São Paulo, não fazer, pelo menos não no primeiro turno, né? Não fazer campanhas em favor ali do Ricardo Nunes e nem participar de atos com o Ricardo Nunes no primeiro turno. Ele já tinha decidido isso. E aí o Tacísio foi e cobrou, né? Pediu para que ele se manifestasse ali porque as pesquisas do jeito que está indo com essa debandada de bolsonaristas mais radicais para o campo do Pablo Massal a tendência realmente é que o Massal acabe indo para o segundo turno com uma margem pequena para o Ricardo Nunes já que eles dividem o mesmo eleitorado. Isso ajuda o Boulos duplamente. Primeiro, ajuda o Boulos a se consolidar no segundo turno, né? Porque isso faria com que o Boulos fosse para o segundo turno sem muito esforço já que os candidatos da direita bolsonaristas estariam brigando para dividir o voto do eleitorado e eles sozinhos não têm votos para os dois irem para o segundo turno isso para mim é bem claro e o Guilherme Boulos se consolidaria no segundo turno e o Pablo Massal tende a ir por causa desses fatores que eu falei debandada de apoiadores de Bolsonaro para o campo do Pablo Massal apoiadores importantes a questão também que envolve as redes sociais tudo bem que o Ricardo Nunes tem a máquina pública ao seu lado tanto a Prefeitura de São Paulo quanto o Governo do Estado de São Paulo Taciso está dando a vida para levar o Ricardo Nunes para o segundo turno com o apoio da grande mídia, inclusive porque a ida do Taciso para o segundo turno ou melhor, a ida do Ricardo para o segundo turno é a garantia do passaporte do Taciso como candidato à presidência da República pela direita bolsonarista moderada em 2030 eu não acredito que ele será candidato em 2026 e aí de acordo com a Raquel Landim o Bolsonaro teria sido cobrado pelo Taciso de Freitas para se manifestar gravar algum material ali pedindo voto para o Ricardo Nunes e a resposta que o Bolsonaro teria dado para o Taciso foi vou ver a resposta inclusive caiu ali como uma bomba dentro do comitê do Ricardo Nunes porque eles já suspeitavam que o Bolsonaro estaria atuando nos bastidores para ajudar o Pablo Massal e isso se consolida a gente já viu por exemplo aqui alguns dias atrás áudio do Fábio Van Garten orientando como é que o Pablo Massal deve se portar nos debates a gente viu agora apoio aberto do Ricardo Salles do Marco Feliciano do Nicolas Ferreira de Zé Trovão da Carla Zambelli e de vários outros bolsonaristas o que me choca inclusive que muita gente não consegue entender é as pessoas não conseguirem associar o empresariado brasileiro pelo menos uma parcela significativa dela ao incentivo a políticas neofascistas claro nem todo mundo é fascista eu fui falar isso aqui esses dias aí uma pessoa comentou ah pra vocês de esquerda todo mundo é fascista não querido não é todo mundo que é fascista não tem gente que não é fascista tá mas ajuda a promover políticas neofascistas porque apoia o candidato e supostamente sem saber está incentivando as políticas neofascistas basta você entender um pouco sobre como funciona o fascismo inclusive tem um livro do 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 Stanley né Steven Stanley Stanley eu esqueci o sobrenome acho que é Steven Stanley né ou Stanley Steve algo assim que é o como funciona o fascismo ele tá ali mas eu não vou parar aqui o vídeo agora pra pegar ele e lá no livro você entende claramente deixa eu só ver aqui o autor pra não poder pra não poder pra não poder se leviano né como funciona funciona o fascismo cadê é Jason Stanley tá Jason Stanley que é como funciona o fascismo e aí o que acontece quando você entende esse livro quando você lê ali as características desse livro você entende que sim o empresariado não só no Brasil como no mundo simpatiza com o fascismo vários liberais simpatizam com o fascismo o fascismo a porta de abertura digamos assim do fascismo é o liberalismo também não tô dizendo que todo liberal é fascista mas a porta de entrada pro fascismo começa no liberalismo basta ver figuras liberais importantes aí que tinham até vergonha de se dizerem liberais porque associavam o liberalismo ao fascismo por causa do que aconteceu na Alemanha do que aconteceu na Itália e aí o que é que tá acontecendo nesse momento Carlito não desdecidiu meio que tacar o dane-se ali pro Bolsonaro inclusive ele rifou o Bolsonaro colou no taxísio e tá em pânico ali com essa ofensiva digital do Pablo Lumaçal porque ele não tem uma rede social grande e aí é mais uma análise que a gente vem fazendo aqui que parece se consolidar porque eu falei algum fenômeno mirabolante tem de acontecer para que o Pablo Lumaçal vá pro segundo turno caso contrário a minha análise era que ele teria ali entre 15 e 16 pontos percentuais pra mim esse jantar que teve essa semana acho que na terça-feira com presença ali de vários bolsonaristas manifestações nas redes sociais de vários bolsonaristas meio que mostra ali esta ação mirabolante que eu tanto falei que é a união dos bolsonaristas históricos junto com o Pablo Lumaçal pra levá-lo pro segundo turno só que meus amigos a soberba precede o fracasso a arrogância precede o fracasso além de se mostrar arrogante o Pablo Lumaçal no segundo turno terá metade do tempo de TV com o Guilherme Boulos e aí vocês verão meus amigos debate tete a tete se a estratégia do Boulos for muito bem elaborada que essa ida do Pablo Lumaçal talvez tenha sido a pior ação que a extrema direita tenha tomado né e eu quero realmente que o Pablo Lumaçal vá pro segundo turno até segunda-feira eu achava pouco provável a ida dele pro segundo turno falei pra vocês que pra mim já estava consolidada a ida do Boulos essa eu não mudo a minha análise o Boulos está consolidado no segundo turno eu acredito ainda mais com essa briguinha entre Nunes e Lumaçal bolsonaristas e bolsonaristas moderados mas como eu tinha dito também que é algo mirabolante poderia reverter essa situação eu acredito que esse algo mirabolante aconteceu está em curso e sim existe agora a possibilidade real do Pablo Lumaçal ir pro segundo turno hoje terá o debate da Globo às 22 horas será transmitido pela Globoplay será transmitido pelo G1 pela TV Globo então vocês vão acompanhar tudo isso aí nas redes sociais também e a gente vai ver o que é que vai acontecer amanhã dia seguinte já que a partir de amanhã Ricardo Nunes não tem mais tempo de TV nenhum candidato mais tem tempo de TV e o Ricardo Nunes não é forte nas redes sociais diferente do Boulos e do Maçal que são então pode ser meus amigos que amanhã seja o dia da virada já pensou amanhã em sábado por exemplo vários bolsonaristas gravam vídeos em apoio ao Pablo Lumaçal Nicolas Ferreira até baixou aqui a energia agora falando desse povo da energia ruim Nicolas Ferreira o próprio Marco Feliciano Ricardo Salles Zé Trovão Gustavo Gaia que é a pessoa esses bolsonaristas mais radicalizados pedindo voto ali pro Pablo Lumaçal na sexta e no sábado o impacto que isso pode ter na eleição do domingo comenta o que você acha de tudo isso compartilha esse vídeo se você puder se inscreva no nosso canal e deixa like e eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo porque se consolida ainda do Guilherme Boulos pro segundo turno se tem ali uma morte entre aspas política o Bolsonaro é tão carregado que a energia baixa aqui é só falar deles né se consolida a morte política do Bolsonaro porque mesmo ele conseguindo levar o Pablo Lumaçal supostamente pro segundo turno ele está morrendo politicamente porque mostra ali que ele não respeita acordos que ele não cumpre alianças então ninguém vai querer fazer mais nenhum tipo de acordo com o Bolsonaro mas eu queria a sua opinião tá bom? Grande abraço pra vocês tudo que eu falei tá aqui no comentário afixado e como eu sempre digo no final de cada vídeo pra você é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada patativa do açaré até o nosso próximo vídeo a coisa errada a coisa errada